O saldo positivo na balança comercial brasileira supera 58 bilhões de dólares no acumulado do ano. Só em outubro, as trocas com o exterior foram positivas para o país em 2 bilhões de dólares. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira de outubro de 2021. E para lhe ajudar a compreender o que aconteceu no mês de outubro, nós trouxemos uma pequena arte produzida pela nossa equipe, que nós vamos compartilhar com você agora, telespectador. O que nós observamos nessa arte? Nós tivemos uma exportação de 22, em torno de 22 bilhões de dólares no mês passado, contra importações em torno de 20 bilhões, gerando um superávit de cerca de 2 bilhões de dólares, que é inferior ao resultado que nós obtivemos no mesmo período do ano passado. Mas esse fato se deve não a uma redução nas exportações brasileiras, que, ao contrário, cresceram no mês de outubro cerca de 27,6%, comparado com o mesmo período do ano passado, mas em razão das importações, que cresceram surpreendentes 54,9% em outubro de 2021, comparado com o mesmo mês de 2020. Lembrando que um aumento das importações não é necessariamente ruim para o país. Ao contrário, é uma demonstração que a economia está em plena expansão e é um sinal de vitalidade econômica. Já do ponto de vista anual, o acumulado do ano, nós temos, então, exportações em torno de 235 bilhões, contra importações de cerca de 167 bilhões, gerando um superávit de algo em torno de 58 bilhões de dólares, que já é recorde, tanto para o ano como em comparação com o ano passado. Se nós projetarmos esse superávit até o final do ano, vamos chegar a um valor em torno de 70 bilhões de dólares. Da mesma forma, se nós projetarmos as exportações brasileiras e elas mantiverem esse mesmo ritmo que tiveram até agora, esse mesmo resultado, nós chegaremos a exportações em torno de 280 a 290 bilhões de dólares, o que será, certamente, um recorde desde que a série histórica começou a ser preparada. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.